Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma simples flor de EVA, então vem comigo. Então, você vai pegar um pedacinho de EVA com 10x10, aí eu dobrei ao meio aqui, você aperta um pouquinho, que é para fazer essa marquinha no meio. Pega uma régua e faz uma marcação de 3cm, ó, você vai fazer ali daquele lado, vai marcar do outro lado 3cm também, tá vendo? Dobra novamente o EVA, vai fazer novamente 3cm de cada lado. Faz uma marcação com, pode ser com lápis, com caneta, pode ser com palito que é melhor ainda. Aí, ó, você vai cortar, tá vendo? Até o pontinho certinho, do jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo, vai dar super certo, vai ficar linda essa flor. Essa flor é uma tulipa, tá gente? Aí agora, tá vendo que cortou, ficou bom, você vai passar cola quente. Pode usar cola instantânea também, tá? Que dá certo. Ó, aqui gente, que eu colhei, ó, ficou na direção certinha, tá vendo? No meiozinho, que é para poder ficá-la direitinho e ficar, e quando botar ela em cima da mesa, ela fica em pezinha direitinho. Então, por isso que eu fiz essa marcação também, ó. Passo cola e coloco na direção do meio da outra folhinha, tá vendo? E vai fazendo isso, passando cola, ó, sempre colando para dentro e vai ficar assim desse jeito. Aí, peguei um outro pedacinho de EVA com 5x5, vou dobrar ao meio e vou fazer uma folha. É... é só cortar, tá vendo? Ó, bem simples fazer uma folha. Aí, corta, ó, ficou assim direitinho, mas eu não gostei porque ficou um pouco grande, um pouco entortinha. Eu vou dar um... dei um jeitinho aqui, ó, para poder ficar menor. Então, é só vocês fazerem isso também. Se achou que a folha ficou muito grande, faz isso. Passa cola quente aqui na pontinha da folha, ó, e cola embaixo da flor. Olha só, gente, já tá lindinha, né? Aí, agora, vou pegar um bombom e vou colocar aqui no meio. Gente, muito fácil de fazer, viu? Ficou linda. E eu fiz essas outras aqui também, outras cores, gente, e ficou super linda, gente. Olha só, e vocês viram que é muito fácil de fazer. E é uma ótima livrancinha aí para dar para o dia das mães também, para presentear uma mãe, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas flores lindas de tulipa, maravilhosas e fáceis de fazer. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau e feliz dia das mães para todas as mamães. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho